Beleza, Gil! Beleza, Gil! Beleza, Gil! Já foi, agora! Não dá, Betinho! Vamos jogar mais que ele! Beleza, Gil? Vamos ver! Calma aqui, calma aqui! Calma aqui! Não adianta correr muito, Gil! Caralho, Gil! Beleza! Beleza! Cuidado! Leidinho, depois vai bater um lençol nele! Ele melhorou mais que ele! O final está marcado! Vamos tirar o carro! Para não, Gil! Vamos tirar o carro! Vamos tirar o carro! Cuidado! Cuidado! Boa! 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 Vai pra você! Boa! 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 Morra, morra, morra Morra, morra Morra, morra Morra, morra Morra, morra Morra, morra Isso, beleza, Júlio Entra alguém, entra alguém Morra, morra É nóis pra lá É nóis pra lá Eu já tava lá fora Já tinha saído Já tinha saído, Juninho Eu achei que... Põe sua atenção, gente Põe sua atenção, hein Põe sua atenção, hein Caralho Tira Tira Caraca É nóis, é nóis Abre, gente Abre, gente Errado, Júlio Boa, Jarai Boa, Jarai Puxão, Tominho, na zaca atrás Pode ir, pode ir Sérgio, Sérgio Vamos rir Não, vamos ver Ai, levando Ei, garoto Tô indo aqui sozinho Bonita Fuda, Patinho Vai embora, Júlio O que que você é, Sérgio? Passa pra ele, passa pra ele Aí, já é nóis, ó Tá indo três Puxão Puxão Fica, Patinho Fica, Patinho Tá indo vocês pra carinha Não, não sei Attin Leva Aí, Batinho Pega nas costas Tá indo doido de cima de mim Tô soltando um meio de ligação ali, ó O Marcinho, o Serginho tá jogando na frente O meio de ligação Fica você atrás, Serginho e Liga Perdeu já Golido Sai, vai Sai, vai Sai, vai Sai, vai Já fechou Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ó, o Zacarias passou Vai, vai Vai, vai 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 Pra Para o time aí Abre 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 Boa Vida, Júlio! Vem, vem, corre! Vem! Soca! Acabou! Vem, vamos! Vem, três! Aqui, aqui sozinho no meio, ó! Na perna de novo, né, Montero? Vai, vai, vem! Acabou, acabou! Acosta! Tá! Tá sozinho! Vem! 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 Começa o jogo! Flamina, Júlio! Flamina, Júlio! Vai, Júlio! Vem! 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 Você vai ems marazão! É só acertar. Ei, tá todo mundo aí, gente. Calma, calma, Serginho! Mata, mata! Calma, calma. Calma! Isso. Bora! Corre, corre, corre! É, olha a gente com o posto. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, irmão. Descerta aí, irmão. Isso. Nossa senhora. Oi, gente. Latrão. Felizinho, foi mal, meu. Felizinho. Gosta dele, cara. Isso. Gosta dele. Felizinho, felizinho. Ó. A gente dá a bola pra ele. Eu abri ele, né? Eu abri ele. Pega o... Ledinho, ledinho. Pega o gatinho. Agora ele vai ser o óleo. Aí, aí, remota. Ui. Eita, morro. Tá morrendo, Júnior. Vamos valorizar a bola, Júnior. Ai. Ai. Você não errou, ele não esperava. Ai, ai. Não, não pegou mal. Você não esperava também. O que? O que? Era por cima dela, né? O que? Era por cima dela, né? Não chegamos. Tá bom. Não levou Deus, Júnior. A gente tem que trabalhar a bola. Tá bom, gente. Tá bom. Temos que acertar. Olha, fica aí, ó. Fica aí, ó. Olha, acertamos ninguém. Vai ficar aí, ó. Não precisa voltar, não. Viva a bola, Júnior. Aí, porra. Vai, caramba. Tá bom. Vai embora. Vai embora. Vem pro jogo. Pega, Betinho. Vem pro jogo. Bata em Júnior. Vai embora. Se apertar, põe Júnior. Vai. Põe Júnior. As costas, as costas, Zé. Vem com as costas. Tá bom. Aí, aí, mano. Abre aí. Vai pra ganhar. Vem, vem, vem. Segura em mim, segura em mim. Aí, ropa. Vem, tá jogando. Caminho, Caminho. Tudo bem. Tá no seu lado, né, gente? Ah, é isso. Viu, que toca. Deixa tocar que tá certo, caramba. É isso aí, ó. Viu, do seu lado, de frente. Aqui, espanha sozinho. Eu vim pra te dar a opção. Caraca. Vamos lá atrás, lá. Vem quebrar e jogar pra frente. Agora vai ser marcado. Você tá jogando na porta aqui, ó. Beleza, vamos, vamos pra frente. Vamos pra isso. Sempre aí, nessa posição que você tá, pra frente um pouquinho. Então, se ela quiser, pra uma compra. E mal. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora pra frente. Puxa lá. Basta aí, pra cima dele. Puxa junto. Bora, bora. Vem, bora. Vem, se movimentar. Pô, bota lá. Vem, ninguém não. Seguirar, seguirar. Seguirar, seguirar. 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 Seguirar, seguirar. Saiu lá, fala. Saiu não. Saiu não. Saiu não. Saiu não. Saiu não. Saiu não. Já falaram ali, ó. Seguirar, não. Saiu não, bora. Saiu não, bora. Isso aí, o senhor parava, né? Vamos ver, gente. Vamos ver. Olha aí, olha aí, ó. Vira, caramba. Boa, bora. Vai, Zegi. Vai, vai, Zegi. Vai, Zegi. Vai, Zegi. Abriu, abriu. Grande, grande. Grande. Quê wag, Zegi? Vai, vai, vó. Vai, vai. Guarda. Ei, quinze minutos. Olha aí, Zegi. Aqui, aqui, aqui. Quinze minutos, hein. Deixa bater um forte. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, Morquinha. Vai, Morquinha. Deixa o gol de... Deixa o gol de... Vira, que minuto! Vira, que minuto! Vira, que minuto! Vira, que minuto! Ixi, caramba! Tira! Pega pra casa! Que bom pra sair! Vai, vai, vai! Vira! 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 Virou, virou, virou! Virou, virou! Deixa eu virar, deixa eu virar! Agora é mais 15! Vira, virou! Vira, virou! Vira, virou! Tietchan, pode sair do boleto! Vai do lado de vocês! Vira, vai do lado de vocês! Vira, virou! Vira, virou! . . . . Chará! 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 Colocou por cima! Tiro da porra! Vem! Nós estamos com o lado de você fazer três gols! Nós estamos com o lado de você fazer três gols! Tá bom! Errou a chave! Não fui eu! Virou! 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 Corri! Quadrão! Eu olhei de repente! Um só! Betinho! Não vai dois não! Deixa dois, deixa dois! Vai! Vai! O que é, Reginaldo? Ele está perguntando se ele parou! Olha a pergunta! Perguntando se ele parou! Não, gente! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Julião! Calma, gente! Ei, ei, ei! Eu fui no corpo dele! Não derrubou! Não derrubou! Não derrubou! Muda, Regi! Muda! Muda! Pegou aí! Vai! Ajuda, Mauro! Cadê aqui? Se é dele, deixa a bola, Mauro! Vem marcar! Bola! Bola! Pô, eu dei com vontade de acabeçado! Só demais, meu irmão! Fala no papá! Fala no papá! Fala no papá! Fala no papá! De frente não tem nada! Fala com a mão! Fala com o senhor Ronaldo! Desbrou. De frente não faz situação mesmo! R$320,00! 단 D dailymente mizou vôo-lo! Vá lá que parou! Vá lá que parou! Vamos! . 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 Isso aqui, eu fechei junto. Vamos do suco, meu irmão. O sujinho, meu irmão. Olha, 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 olha. Estão muito refusados. Ele já deu um corte, ele fez a linha. Não, 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 não. Não, não, não. Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Aí, já ganhou. Calma. Pessoal, para aí. Fica neles, já. Fica neles, já. Fica lá, vai lá. Joga pertinho. Joga pertinho. Tchau. Capricha, Júlio. Tchau, gente. Beleza, beleza. Ei, nossa, atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, cara, vai, cara. Vem cá, vai, cara.